E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir super-heróis da Liga da Injustiça Tente não rir do canal do Castiel Meus amigos, vocês estavam pedindo bastante E o pedido de vocês é uma ordem nesse canal Pediu, tá na mesa, beleza? É que nem pastel, é na hora meus amigos Tô bem ansioso porque se você não rir, tá muito top mano Então é uma sequência muito top, muito topzera mesmo E pra quem não sabe, a gente tá com a meta do PC meus amigos Ajuda a gente com qualquer quantia Pra gente poder fazer gameplay junto com vocês, beleza? Vai ser muito topzera, vários jogos a gente tem em mente Pra trazer pra vocês juntos, tamo junto E ó outra coisa, o LivePix sempre tá aqui Aí nesse LivePix tem como você deixar uma mensagem lá pra gente Sou eu, João da Batata lá, mandei 10 anos Então valeu, João da Batata, abraço É, espero que gostem Com a Sueli do Feijão, tamo junto É isso, então assim, mais delongas Já tô estima aqui, pô, fordando esse vídeo E ativa o sininho Então bora mais um vídeo Bora meus amigos Pesado 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 Eu sou o Mc Love Cara, eu sei Eu sou o Mc Love Para de falar isso, cara Eu sou o Mc Love Ah Tá em meio ou não? Ah Meu cara Tá apagadão Puta merda Tá apagadão A mulher tá amada Bem louca, hein Valeu, filho É isso aí, filhão Eu sou seu pai Você é meu pai? Sua mãe é muito rodada Hã? Todo mundo chama ela de galinha Tá Eu te amo muito Papai E aí, não vai falar nada? Pro Mas Fada Fala alguma coisa Eu sou safado egoísta Eita porra Otário Ocarre Ocarre Caraca Caraca Quero um relacionamento mais sério Eu te amo É Eu também gosto de você Nossa Eita Toma São pequenos mesmo Por causa dos esterões Morreu Por que é que você fez isso? Ah, eu queria deixar ele inconsciente Para não sentir dor Boa ideia Mais outro que o outro Isso é de Cristo Tudo aqui É de Cristo Veste a cabeça, papai Sai, baranga Precisamos de ajuda Acorda, seu bêbado Imprestável Levanta esse traseiro Eu vou até lá e resolve a parada Eita Tanta merda Eu sou o homem de ferro Cara, o tornado defecou uma vaca Virou uma Uma latinha Eu vou nessa Até mais Santada Quer saber, Will? Todas as vezes que pesamos Eu ficava pensando em outro cara Legal, eu também ficava Aaaaaaaaaaaa Caraca, o que eu tenho feito? Nossa, aia Ta porra, né Caraca Caraca O que eu tenho feito? Ai que duro, mano pulley Heram seus pés? Eram! E esse aqui é o pé do meu bebê Póxi Sinta o cheiro Sinta o cheiro Ah Ai que no Eu quero dançar Mas não sei se consigo Eu não sei Não me impressiona Estou pronta Eu me impressiona Oh, sapatão Volta aqui, eu gosto de apanhar Oxi Que por isso, Amanda? Porra, bicho Caraca Meu pai Mandagonia, velho Porra, mano É dica demais Você vai na minha festa de 16 anos? Você tem 25 Eu não tive festa de 16 Eu não tive festa Eu não tive festa Eita História verdadeira Teve uma mulher uma vez Que me disse que eu era Um dos quatro melhores amantes Que ela já teve na vida Essa é uma história verdadeira E olha que ela era bem rodada Eita Este esconderijo já é nosso Caiam fora Não é, Carrie? Olá, meu amor Vim no chapa É a verdade aquela Vim no chapa Os desastres foram controlados A cidade está segura Nossa Como eu disse, gente Circulando está tudo sob controle Nossa, imagina se não tivesse Então Então Porra, sai tudo nesse cabelo Então Nossa, Haskell Music O que é isso? Haskell Music Ah, duvido Ai, que louco Ai, que louco Puta, mano Não é possível Nossa, mas ele está muito Chocolate, não é, mano? É É É É a minha manga Mano, esse galho Eu acho que ela vai estar em todas aí Eu acho que é grave É grave Coisa de gay Coisa de gay Por que é coisa de gay? Antiquário é coisa de gay Só porque eu gosto de coisas velhas Que são kit Eu tenho que fazer isso Podem seguir sem mim Não, sou seu cumpade Vou nessa contigo É, gente Eu já estou grávida mesmo Então O que pode acontecer de pior Nossa Mano Não sei como ela ainda fala com você Ela é gostosa, sexy, ela tem emprego Ela não é para o seu bico É claro que ela é para o meu bico Se liga Ela ainda tem que aturar o seu bafo Ai, caraca Ela é doida Oxi Aí, o plano é o seguinte Nós temos que sair dessa cidade O que vocês acham? Não me deixem aqui sozinho Eu tenho medo de escuro Como é que você chegou a esse ponto? Drogas Quilos e litros E lindas E encantadoras Drogas Essa menina Ela é doida Crédito É Não ficou na arte Sou o novo namorado dela Qual é a sua? Muito engraçado Que eu pôr esse escuro E não tem se ver E o show Verão de Fontana Nesta quarta Dia oito Às sete horas Eu fiquei naquela fila Dois dias Para comprar os ingressos Droga Droga A dor de cabeça sumiu Mas eu continuo com aquela candidíase horrível Alguém quer pão? Oh, mulherzinha porca Oh É, é, é É Ele tem razão Vamos lá Mano Uma pergunta Meus amigos Vocês já assistiram esse filme ou não? Até agora eu não assisti Eu também não Parece ser interessante Pelo que eu percebi Ele é uma junção de vários vídeos Assim, né Que tem Já assistiu Juno? Juno, Juno É dessa menina que tá grávida Eu já ouvi falar Ah, já Já ouvi falar Vai ter da Encantada, né Só Aí eu vi que tem do High School Musical Oven Os Esquilos Só esse cara de olho azul E o outro Que eu não Não sabe do que é mais ou menos, né Eu não sei É Mas mano Eu acho que a grávida É uma das mais doidas Ela é doida Aquela princesa também é doida Nossa, mano Mas gostei, cara Muito engraçado Mano A parte lá do maluco Ele fica batendo Todo mundo Eu acho que é o treinador, né Vai bater na bunda dele Não sei o que A grávida dançando break Mano Com a barriga Nossa, tá ela dançando Mano Você é louco Caraca Vale a pena a gente assistir Meus amigos Em live junto com vocês Ou não? Verdade Deixa aí nos comentários Que a gente quer saber Comenta também se você achou Como o David falou, beleza? Verdade E se você chegou até aqui Que gostei Muito obrigada pelo seu lado Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau Tchau